E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um novo Frozen Morning! Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! Ontem eu trouxe aqui um glitch no canal que continua funcionando, esse do modo diretor, que você consegue bugar o modo diretor no modo online sem precisar de Save Wizard. Um verdadeiro e novo mod menu! Olha que demais! Através de glitch! Não é mod menu, não! É glitch mesmo! Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Nesse glitch, você tem grandes possibilidades para fazer muitas coisas. Viram só? Acabei de mudar o tempo aí. Voltou o tempo dos boas festas! Está nevando na sessão! Olha que demais, pessoal! Neve na sessão agora! Mas não é só isso que esse glitch faz, não, pessoal! Você consegue comprar veículos da Pegasus. Detalhe! Veículos da Pegasus, você não precisa trocar de posição. Você pode comprar o iate, por exemplo, aí você vai até o iate, muda ele de posição para salvar. Você pode comprar todos os veículos sem gastar nada, o dinheiro fica congelado. Só que, eu recomendo, comprou os veículos, troque eles de posição. Se você chegar em alguma garagem sua e, por um acaso, a bolinha azul não esteja lá, aí você vai trocar de sessão e a bolinha azul vai aparecer. Aí você troca os carros de posição. Depois que você trocar os carros de posição, simplesmente você troca o traje, espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela e aí vai estar salvo, ok? Então, o processo de salvamento é... Primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar os carros de posição. Poxa, mas espera aí, eu não tenho que cometer suicídio? Sim! Então, primeira coisa, comete suicídio, troca os carros de posição, troca o traje, espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela, fica na sessão por pelo menos mais um minuto e aí sim você pode fechar o jogo, voltar para o jogo e começar a apertar R1, L1, R1, L1 várias vezes até aparecer a mira de calibração, ok? Pessoal, vocês viram aí que meu celular está bugado. Então, você precisa comprar indo no botão Options, GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal e aí você vai aqui ver propriedades, vai clicar em qualquer uma, vai lá em cima, Dinastie, lá em cima na casinha e aqui você já tem acesso às compras. Eu vou comprar dois Deluxos, vou colocar um em cima de um carro que é um eletro personalizado que eu tenho lá na vaga de serviços da boate e vou colocar um outro lá no complexo, ok? Lembrando, depois que você comprou, você tem que fazer o método para salvar, senão os veículos não vão salvar, perfeito, pessoal? Ah, mas como é que faz esse glitch? Eu não sei como fazer, o meu está dando problemas da Políticas da Rockstar ou os peiotes não aparecem para mim? Primeiro, não precisa de peiote, não precisa de peiote nesse glitch. Segundo, Políticas da Rockstar, se aparecer a Política da Rockstar para você, no momento que você clica lá no personagem, escolher personagem, começa a subir nas nuvens antes de aparecer as Políticas, você vai clicar para entrar na sessão do seu amigo pela pare, clica para entrar na sessão do seu amigo, ok? Aí você vai receber um alerta, lembrando que seu amigo vai estar lá no serviço titânico, numa sala apenas por convite, aí você vai receber um alerta, você vai aguardar nesse alerta por 5 segundos, depois você vai confirmar o alerta e vai clicar para entrar na sessão do seu amigo de novo. Aí você vai esperar aqueles 15 segundos, até aparecer aquele alerta, vai repetir o processo, para quem já sabe, né? Até aparecer o alerta de sessão, que ele está com uma sessão apenas por convite, aí ele vai te mandar o convite, o processo do glitch, para quem já sabe, é exatamente igual, perfeito? Simples assim. Poxa, tem outro jeito do Políticas da Rockstar? Tem, tem de você carregar um jogo novo, ou começar um jogo novo na história, ou carregar um jogo antigo. Muita gente fala assim, poxa, desse jeito não dá certo. Então, faz desse jeito que eu acabei de falar para vocês aí, quando subir nas nuvens, antes de aparecer as Políticas, você clica para entrar na sessão do seu amigo, beleza? Mas não deixe de fazer, porque o glitch está funcionando, é fácil, fácil funcionando, aproveite. Dá para você fazer teleporte, para locais pré-determinados no mapa, ou para lugares que você vai marcar no mapa. É o modo diretor no modo online, ok? Tem muitas possibilidades nesse glitch. Então, para quem não sabe fazer o glitch, eu vou mostrar agora o passo a passo, combinado? Então, pessoal, like no vídeo, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora lá para o glitch. Eu vou começar no modo online. Vou para uma sessão pública, chegando lá, verifico se o meu local de restauração está a última localização, e deixo o meu personagem no modo passivo, apenas para garantir, ok? Chegando aqui, eu vou apertar o botão Options, vou em GTA Online, e vou clicar em sair do GTA Online. Vou para o modo história. Chegando no modo história, eu vou pegar um carro, vou atropelar algumas pessoas para pegar uma estrelinha de polícia. Eu não recomendo vocês fazerem o código para pegar a estrela, porque senão o teu jogo, você não consegue mais ganhar os troféus. No modo história, ok? Atropelo umas pessoas, pegou uma estrelinha de polícia, beleza, só aguardar até a polícia chegar até você. Quem vai me ajudar nesse glitch aqui é meu amigo Sessão, muito obrigado pela ajuda, Sessão. Ele estava numa sala por convite, e da sala por convite ele foi para o serviço titânico e ficou até o lobby. Pessoal, se você tentar uma vez e não der certo, tente de novo. Às vezes dá uma bugada mesmo no glitch, não dá certo de primeira nem de segunda, mas quem sabe na terceira vez você consegue. O importante é que você vai conseguir e vai dar certo para você seguindo os passos do vídeo. Lembrando que tem várias dicas importantes no início do vídeo. A polícia já chegou, assim que meu personagem levantar os braços, eu vou apertar o botão Options, vou em GTA Online e vou colocar o cursor em cima de Escolher Personagem. Vou até a internet e vou desconectar a internet, indo na rede. Depois de desconectar a internet, eu volto para a tela anterior e vou colocar o cursor em cima de Escolher Personagem, embaixo dessa tela do GTA Online. Com a setinha para baixo e a setinha para cima. Aí eu vou na internet novamente e vou reconectar a internet. Depois de conectar a internet, volto para a tela anterior e aqui, quando mudar a mensagem para escolher o personagem, eu aperto o XX. Desse jeito. Vou ficar nesse alerta. Nesse alerta, eu vou clicar para entrar na seção do meu amigo Sessão e vou voltar para a tela anterior. Vou aguardar aqui por 15 segundos. É contando devagar. 1, 2, 3, 4, até 15. Quando chegar no 15, eu vou confirmar o alerta. Depois de confirmar o alerta, eu vou clicar para entrar na seção de novo do meu amigo. Se der a tela preta para você nessa parte, clique para entrar na seção dele várias vezes até aparecer o alerta. Apareceu o alerta? Você aguarda por mais 15 segundos. Depois desses 15 segundos, você vai mais uma vez confirmar. Só que dessa vez, vai aparecer para você um alerta que seu amigo está em uma sala apenas por convite. O que você vai fazer? Aguardar mais 15 segundos. Ah, não precisa aguardar 15 segundos. 5 dá. Beleza. Eu prefiro aguardar 15, ok? Passou aqui os 15 segundos, você vai confirmar esse alerta e depois de confirmar esse alerta, você vai pedir para o seu amigo te mandar um convite para entrar na seção dele. Isso após você confirmar esse alerta. Aí você confirma o alerta e aí aceita o convite do seu amigo. Eu fui pelas notificações. Vai aparecer mais um alerta na minha tela. Esse alerta, ele vai sair sozinho. É só você aguardar. Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Quando sair esse alerta aqui da sua tela, você vai estar nas nuvens. Eu vou acelerar o vídeo nessa parte, porque às vezes demora um pouquinho. E aí você vai começar a entrar na seção. Quando você estiver entrando na seção, você vai começar a apertar X, 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 X. Várias vezes para você aceitar o alerta. Bem rápido. X, 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 X. Perfeito! Aceitou o alerta, você vai até o seu amigo que está lá no lobby do serviço titânico. Quando chegar no lobby do serviço titânico, você vai pedir para o seu amigo sair do serviço. Você vai confirmar as definições do serviço. Vai você ficar sozinho no lobby. Enquanto isso, o seu amigo vai para o criador. Do criador, ele vai para uma seção solo. Da seção solo, ele vai jogar um serviço, uma corrida acrobática, criada pela Rockstar, que chama Festa na Praia. É a primeira corrida que aparece, corrida acrobática. Aí ele vai te avisar que já está no lobby. Você clica para jogar sozinho, confirma o alerta, e clica para entrar na seção do seu amigo. Aí você vai receber mais um alerta, você confirma, e vai vir mais um alerta, você confirma também, que é o alerta de seção cheia. Agora, pessoal, simplesmente você vai para as nuvens, e depois você vai cair em uma seção pública. Vou acelerar o vídeo novamente nessa parte, porque às vezes demora um pouquinho, você aguarda. Assim que você chegar na seção pública, você aperta o botão Options, vai em GT Online, Opções, ativar modo passivo. Pronto. Para ninguém te matar. Agora, pessoal, eu vou jogar um serviço criado pela Rockstar. Qualquer serviço. Aperta o botão Options, vou em GT Online, Serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, Missões. Eu vou na primeira missão, que é um serviço titânico. Se você não tiver um serviço titânico, não faz mal. Vai em qualquer missão criada pela Rockstar. Aperta X, confirma o alerta. Quando você chegar no serviço, você vai para o lobby primeiro, confirma as definições, não precisa fazer nenhuma alteração aqui, e clica para jogar. Assim que aparecer. Jogar, confirma. Chegou no serviço, você vai colocar o cursor, vai apertar a seta para baixo e segurar, colocar o cursor em cima de um personagem do modo história. Eu vou colocar em cima do Franklin. Aí, você cancela o alerta. Coloca em cima do Franklin, cancela o alerta. Vai aparecer o alerta. Cancela. Vai dar essa bugada. E você vai aparecer no serviço titânico com o Franklin. Agora, eu vou até a casa do Franklin. Mas pode ir em qualquer serviço, ok? Qualquer missão. Eu preciso fazer a missão falhar. Uma missão qualquer. Como eu não tenho nada aqui no Franklin ainda, eu fui até a casa dele, e vai iniciar para mim, aquela missão do cachorro. Do choppy. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Basta falhar a missão. Para falhar a missão, eu vou pegar o meu carro e vou me afastar da área. Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Informações na descrição desse vídeo ou embaixo do vídeo está escrito seja membro. Vejam que o meu carro foi duplicado. Top, hein, pessoal? Como eu falei no vídeo anterior, tem muitas possibilidades. Vai testando aí, vamos ver o que vocês vão descobrir. Se afasta da área para falhar a missão. Falhou a missão, vai aparecer esse alerta aí. Missão fracassada. Espera aparecer bolinha em X no canto inferior direito da sua tela. Aí você vai simplesmente clicar. No meu caso aqui, eu vou no reprodutor de mídia, pode ser reprodutor de mídia, Netflix ou YouTube para suspender o aplicativo. Você clica para entrar, recebe um alerta do que quer suspender o jogo. Você suspende, aperta X. Em seguida, você clica para entrar no jogo de novo. Aí você vai voltar para a tela anterior. Nessa tela, você vai dar bolinha, que é sair e X repetir. Perfeito. Agora nós vamos no modo diretor. Aperta o menu interativo. Vai no modo diretor. Aperta X. Confirma o alerta. Chegando no modo diretor, você vai escolher o personagem do modo online que você estava utilizando. Eu estava utilizando o meu primeiro personagem. Vai em atores. Personagens online. E aperta X em cima do personagem que você estava utilizando. Preste atenção nessa parte, pessoal. Tem dois momentos que você dá bolinha, em alerta. O primeiro já foi. era aquele dentro da missão, quando a gente colocava o cursor em cima do personagem no modo história. E o segundo momento que você vai dar bolinha que é cancelar é já já. Você vai aqui em GTA Online e vai juntar-se aos amigos. Aperta X. No próximo alerta, que é sair do modo história, aliás, sair do modo diretor, você dá bolinha. Ok? Bolinha, bolinha, três vezes. Quando apareceu o alerta, sair do modo diretor, você dá bolinha, 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 três vezes. Aí nós vamos entrar na sessão já com o modo diretor para fazer tudo que eu já mostrei para vocês no início do vídeo. e muito mais. Basta vocês me ajudarem também a descobrir o que é esse muito mais depois que você fica bugado. Beleza, pessoal? Então façam glitch, testem, coloquem nos comentários aí se você descobriu algo novo. Dica importante, não utilize esse glitch para matar nenhum jogador na sessão. Não faça isso, senão você pode ter sua conta denunciada. Já estamos chegando na sessão. Utilize o glitch para o bem. Ok? Nada de prejudicar as pessoas. Chegamos aqui na sessão. Vou mudar o tempo, porque eu achei top mudar o tempo. Coloquei também Invencibilidade para ninguém me matar. Ok? Só por isso. Coloquei Invencível aqui para ninguém me matar. Eu não vou matar ninguém. Tá aí, pessoal. Olha que demais. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Bora mudar o tempo? Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri